Bora lá, função afim, tá? Essa aqui é uma questão do IFMA, então vamos ver como é que a gente consegue transformar a leitura em função afim em matemática, né? Um grande empresário preocupado com aquecimento global ofereceu ao seu país um prêmio de 100 milhões de dólares, credo, aí não é um grande empresário, irmão. Isso é um porreta empresário, né? 100 milhões, eu já estou circunscrevendo ali os 100 milhões, tá? Caso ele cumprisse a meta de redução de emissão de gases do efeito estufa estabelecida para o ano de 2022. Em uma reunião, o pessoal se reuniu, né? Sobre mudanças climáticas e mais 10, epa, o cara vai dar mais de 10 milhões, olha, mais 10 milhões, todo mundo em milhões, de dólares para cada ano subsequente que o país alcançasse a meta, ou seja, ó, tu tem 100 milhões aqui fixos, né? Então eu já vou interpretando o problema, ó. Então, ó, meu irmão, é o seguinte, fixos, eu vou te dar logo 100 milhões, ok? Eu já vou pegar o gancho das alternativas que tem os zerinhos, né? Então eu vou colocar, ó, 100 milhões é isso aqui. Então 100 milhões de dólares fixos, né? E vou te dar ainda mais, olha só, a mais, eu vou te pagar a mais, é o que a questão disse, 10 milhões, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Isso aí são 10 milhões para cada ano que tu bater a meta aí. Se tu em um ano bater a meta, eu te dou uma vez o 10 milhões, né? Se for dois anos, então eu te dou duas vezes o 10 milhões. Só que a questão diz após X anos, né? Então aqui você vai só botar X, ó, é isso. Se o X for 1, 1 vezes 10. Se o X for 2, 2 vezes 10. Então como é que fica essa expressão? Olha como é simples, ó, é o 100 milhões fixo, tá aqui, ó, É, 100 milhões mais, né, que vai ter a mais, 10 milhões por ano, ó, 10 milhões, tá aqui os 10 milhões por ano, por X. Se for 1, é 1 vezes 10. Se for 2, 2 vezes 10, né? Pronto, tá aqui a expressão. Ah, professor, mas não tá batendo porque uma começa com, todas as alternativas aqui, ó, elas estão começando com 10, né? 110, tem 80. E aí, e agora? Bom, note que isso que eu estou pintando de amarelo e isso que eu estou pintando de amarelo São parcelas. Lembra que a tiazinha do bigode dizia pra nós que a ordem das parcelas não altera a soma? E é só trocar de lugar as parcelas, né? Já que a ordem das parcelas não altera a soma, Você vai ver que você tem justamente aqui a letra A, né? 10 milhões de X mais 100 milhões. Ah, professor, mas o número é muito grande, ninguém viu, é feio. Feio também. Vive, não esqueça disso, tá? As regras matemáticas também vão valer para os números que são muito grandes ou muito feios.